2024 começou marcado por crimes de violência domésticas contra mulheres, são chamados feminicídios, isso acontece em todo o estado, e o motivo? Qual é o motivo dos feminicídios? Qual é o motivo? 90% das vezes, qual é o motivo? A mulher não quer mais continuar aquele relacionamento, na grande maioria das vezes abusivo, que coloca a mulher de joelho, humilhada como se fosse um patrimônio, aí os covardões não aceitam. Veja só. Tem sido assim em 2024, em poucos dias, mulheres que sofreram nas mãos de maridos inconformados com a separação, homens que ao longo do relacionamento mostraram uma violência descontrolada, e quem sofre é a família. Eu pedi para ele parar o carro, ele não quis parar o carro, falei para ele, deixa eu descer, ele falou, você vai descer agora, aí me empurrou, eu para fora do carro com o neném, e deu aquele ré, no que ele deu ré, ele bateu em mim, eu caí. Ele bebia muito, né? Não aceita eu ter amizade com ninguém, não aceita meu trabalho. O caso mais recente aconteceu em Campina Grande do Sul. O ex-companheiro chegou a mandar um áudio para a família, informando onde deixou o corpo da ex-mulher. Eu vou te mandar a localização de onde ficou o corpo dela, Pia. Vai ter perto da fábrica de chocolate, ali vai ter uma entrada, uma rua de chão, assim, que entra para dentro do mato, você vai entrar ali, uns 50 metros para frente, o corpo dela vai estar lá, Pia. Vou te mandar aí, cara. Não sei o que eu faço da minha vida, se me mato também, depois que eu fazer isso, ou vou me entregar, Pia. A violência contra a mulher não escolhe classe social. Ontem, o Ministério Público denunciou um dentista e professor universitário, que por horas, torturou a companheira. A sessão de tortura durou uma noite inteira. Só pela manhã, os vizinhos chamaram a polícia. O dentista foi preso em flagrante. Ele teria agredido a sua ex-companheira, né, por um motivo de ciúmes, socos, chutes, golpes de mata-leão diversos. Inclusive, ela chegou a perder a consciência por um tempo. No interior do Panamá, um outro crime covarde. Por 30 anos, o sargento Haroldo, que combateu a violência contra as mulheres, quando, então, policial militar, na rua, treinado para combater esse tipo de crime, e para dar o exemplo, fez tudo ao contrário. Ele tirou a vida da esposa na frente da filha. Viviane tinha uma medida protetiva contra o militar. A medida estava em vigor. Ele não poderia se aproximar dela. Porém, conformado com a separação, ele vinha fazendo uma série de ameaças contra a vítima. Muitas mulheres buscam ajuda. Denunciam, procuram a polícia, mas às vezes não dá tempo. Aqui perto de Curitiba, uma jovem morreu no dia em que pediu a separação. Ela chegou a enviar mensagens de texto para a família, dizendo que estava com medo da reação do marido ao pedir o divórcio. Na hora em que ela pede para ir embora, a mulher de 24 anos foi morta na frente da filha de 6 anos. Nós temos aí mais um caso, onde o autor dos fatos, ele entende que a mulher é sua propriedade. A mulher é um objeto. Então, é um caso clássico do homem machista, que entende que se a mulher não ficar com ele, não fica com ninguém, o que é de todo lamentável. Crianças que perderam suas mães. Familiares que começaram o ano com muito sofrimento. Essas mulheres que morreram, queriam uma vida nova, um recomeço. Não conseguiram. Quem escapou por pouco, hoje tem medo. Bom, na reportagem que nós mostramos, o caso da jovem, Merim Padilha, de apenas 24 anos. Ela foi casada desde os 14 anos com o mesmo homem. São 10 anos. Decidiu dar fim a um casamento. Resultado, foi morta a tiros. Forma covarde, volta a se repetir, sentimento de propriedade. Desde o dia do assassinato, o rapaz, William Rafael Galvão, estava foragido, livre, leve e solto. Mas agora a polícia conseguiu finalmente colocar as mãos desse cara. Deixa eu conversar com o Léo, para me trazer informações. Como é que conseguiram pegar este mais um covardão que não... Ô Léo, que não é só ser pego. Não pode ser solto, Léo. Pode, pode, infelizmente. Pois é. E foi um trabalho muito longo, de vários e vários dias aí nesse começo de ano, para a polícia conseguir localizar ele. Na verdade, só foi conseguir localizar quando ele se entregou na delegacia de polícia. Porque nesse meio tempo, do dia 6 de janeiro até agora, cerca de 10 dias, a polícia civil ali na região, tanto na zona rural, quanto na cidade, percorreram todos os lugares atrás de pistas e contaram com a ajuda da população trazendo denúncias. Olha, a gente viu ele passando por aqui, passando por lá, polícia correndo atrás, até que chega um determinado momento em que esse trabalho, de certa forma, acaba fazendo com que ele se entregue. O advogado dele entrou em contato com a polícia civil e combinou data, horário, dia e horário para que ele se entregasse. E efetivamente isso aconteceu nas últimas horas, agora durante a tarde, segundo a polícia civil. Está entregue e agora a delegacia de polícia, o delegado responsável pelas investigações, tem 10 dias para concluir o caso. Já tinha mandado de prisão preventiva, ou seja, ele vai ficar preso por tempo indeterminado, mas ainda resta para o delegado indiciar ou não esse homem. Muito provavelmente deve indiciar, porque as provas, elas são muito claras, né, de que tudo isso aconteceu e ele, o William, seria efetivamente o atirador. Ele pode, então, ser agora indiciado por feminicídio, uma pena que varia, né, de 12 a 30 anos de prisão. Paulo. Obrigado, Léo. Vou mudar completamente de assunto, viu, Léo? Completamente.